Salve, salve, galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, é o seguinte, mano, hoje vai ser um vídeo daqueles atendendo milhares de pedidos. Eu voltei com esse quadro, espiando as vizinhas gostosas. Mano, é o seguinte, nós estamos aqui na casa do riacho, tirando aqui um dia, e viado, tá vindo muita gente aqui, até gente que a gente nem esperava vir aqui tirar foto com nós. Os caras descobrem tudo, só não dá, eu acho que é a NASA, só pode. E rapaziada, mano, eles vêm aqui, tiram foto e aquela coisa toda, querem ficar um pouco com a gente, beleza, tá ligado? Só que assim, ó, tá dando mó rolo aí, porque o Bruno, o dono do sítio, mano, ele tem muito conhecido aqui na região. Então as gurias vêm pra cá, porque tem piscina, né, tem carne, cerveja e homem bonito, que sou eu. É, o resto tá tudo feio, tudo bandidinho, o Lombar, barba branca, o Júlio banguelo, você também é meio tantã. Eu? É. Com certeza? Tem. Ó, pura gostosura. Aham. Ei, mano, o que que acontece? Sabe que tem uma loirona aí que tá pra vir aí, né, e eu tô só esperando, mano. Eles tão tudo se arrumando, as crianças tão tudo lá, não sei se vai dar pra ver daqui, ó. Vou dar um zoom lá, ó. Não sei se dá pra ver. As crianças tão tudo lá na piscina, mano. Na real, tão tudo lá na piscina. E o que que eu vou fazer? Eu vou esperar as gurias saírem pra fora e se colocarem pra nós pegar uma imagem boa, aérea, passa com o molecada. A molecada adora isso, né? Adoro, adoro. E, mano, é o seguinte, vou ser bem franco pra ti. Hoje tu vai ter que me ajudar, porque eu não quero que a Priscila saiba. A última vez deu ruim, né? É, a última vez deu ruim, eu apanhei. Eu apanhei, mano. Bota aí, editora, eu apanhei lá, dando vassourada. A bichela não perdoa. Sentou-lhe o taco de sinuca, olha aí. Tu não tem vergonha? Não é eu. Ah, não, quem é, então? Não sei, eu tô vendo no WhatsApp, ó. Para, mano, para, para. Para, bichela, para. É, galera, vocês viram que eu passo aí? Então é o seguinte, mano, hoje a gente vai tentar escapar dela. Tá calor, todo mundo quer ver bunda, né? Coisa boa, isso é coisa boa. E, mano, eu vou fazer isso. Só que eu vou precisar de ti. O que que acontece? Tu vai lá embaixo com essa câmera aqui, enquanto eu vou preparar o drone. Vou preparar, porque ele tem o modo dele de voo, tem que botar o telefone, aquela coisa toda, né? Eu vou deixar você lá embaixo e você vai lá e vê quando as gurias estão indo pra piscina. Quando as gurias estiverem indo pra piscina, você pega e vem aqui e me avisa. Olha o botão, as gurias estão indo pra piscina, já se prepara. Porque eu vou precisar de você filmando com essa câmera aqui em cima. Firmessa? Tamo junto. Então é isso aí, cara. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que vai dar muito bom. O Lombardi vir com a moto dele do Power Ranger lá, galera. Olha o moto do Lombardi do Power Ranger. Tá louco, um homem daquele tamanho, né? Mas calma, calma que lá que um dia ele tá com uma mil, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, mano. E é isso aí, cara. Vamos esperar agora pra ver o que que vai dar, velho. Vai lá, pega essa câmera e vai lá ver se as cachorras estão prontas pra ir pra piscina. Tá, vamos lá ver lá. Ei, o que vocês estão fazendo? Ah, comendo, né? Como sempre. O Boto tá lá, vai erguer o drone. O que você acha? Vamos perguntar com ele? E aí? Não sei. O que vocês acham? Já sei. Ele não gosta de ver como é do drone ali. Vamos preparar um aí que é mais magrinho, mais afirminado pra botar um maiô. Ah, o Bruno não dá pra ser, né? Mas eu dei, porra. Não, não pode. Não, vamos pegar o Chupa. Chupa? Aham. O Chupa é magrinho. O Chupa é magrinho, vai caber o maiô dele. O maiô, né? Aí eu vou dizer pra ele que vai a minha prima lá e vai o Chupa. Enganar ele. Enganar ele. O Chupa. Vou lá pedir pra ele, tá? Então vai lá. Vou lá comer e ser a primeira. Vai lá. O Chupa, deu certo aí? Quase. Tô terminando aqui de arrumar um maiô. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Vamos lá então. Bora. Ô, Lomba. O negócio é o seguinte. Sabe que o Boto gosta de ficar olhando as meninas na piscina, né? Ah, o maior na casa dele vai cair. Então, o negócio é o seguinte. Ele tá erguendo o drone agora. A gente falou com o Chupa. O Chupa vai colocar um maiô e vai ficar deitado ali na piscina. O que que tu acha? Vai dar boa? O que é a Priscila? Tá vendo? Bora, Priscila? Vamos? Deixa eu avisar a pesada pra todo mundo ficar ali só olhando. E aí, o que que vocês acham? O Boto gosta de ficar olhando as meninas na piscina, né? O Chupa tá se vestindo de mulher e vai ficar deitado ali só de maiô. O que que vocês acham? Ó, vai dar. Velho, vai querer olhar, né? Então bora. Vou lá ver lá. Está tudo pronto. E aí, Priscila? Será que vai dar boa? É. Meu Deus do céu. Ai, que coisa mais linda. Só não deixa o Boto ver. Tudo bem? Ui, que gata. E aí, vamos falar sério. Bora pro vídeo. Então vamos. Estou agoniado com isso aqui e todo mundo sabe. Eu sou macho. Hum, boiola. Não, 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 cara. Da manhã é tudo. Eu sou macho. Esse aqui é só pra nós trollar o Boto que o Boto merece. Ele que tá falando pra trollar o Boto, né? Tá desde a manhã falando. Tá deitadinho ali? É. Corre. Ô, Boto, a amiga da prima do Bruno lá já tá lá. E a Priscila? Não, a Priscila tá lá pra trás. Mentira! Vamos dar uma espiada na mulherada. Mulherada. A prima dele. Olha a minha mulher. Aí. Não, não. Tua mulher jamais. Não, a mulher é capaz. A prima dele, cara. Vou ligar o drone aqui. Ela que chegou agora. É, só que é o seguinte. Eu tenho medo da Priscila vir aqui de mão, cara. Ela vem aí. Eu vou largar o drone na mão de vocês de vaso. Bora, vamos ligar então o drone. Espera dar um outro pra ver já. Os bandidos. Vou ver aqui se a gente vê a safada. Olha lá, olha lá. Olha lá, tá lá. E balança nos pezinhos, cara. Eu vou descer o drone mais um pouco. Cara, que loirona, viado. Hã? Uma galega ainda. É uma galegona, cara. Eu curto galega. Já me ensina a escutar. É um galegona do Lucas? Hã? É um galegona do Lucas? Sim, mano. Olha, a mulherada tá toda ali, cara. Olha, ela arrumando cabelo. Vagabamba. Olha lá, tá com ful cheiroso ainda. Olha lá, ela brinca com cabelo, ó. Olha lá, gente. Ela é atleta, né? Eu acho que ela tem uma batata cabelo. Hã? Eu acho que ela malha. Ela malhando ali, ó. Olha os pezinhos. Nossa, mas parece que ela trabalha num canavial, cara. O pé dele é sujo. E, ó. Ela tá olhando? Olha, olha. É o chupa, viado. É o chupa. Ah, vai se errar, cara. Olha o chupa que tá lá, cara. Ah, de manhãzinho. Ah, caralho. Ah, um ventrolado. Ah, um ventrolado lá, um ventrolado. Ah, 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 um ventrolado. Ó, o que que é isso aí? O que que tá significa isso aí? Agora, não era o bosco? O que que significa isso aí? O Guaçã? Ó, isso aí é só... Ô, chupa que p*** isso aí, cara. Que vagabunda? Guaçã? Não, isso aí, não. Guaçã? Tá brincadeira, né, cara? Tá ramitarando? Não tá agitando, o lomba veio assim. Não é negócio de vergonha de mulher? Ah? Não gosta de vergonha de mulher? Aí, ó. Não, isso aí não é mulher? Não é assim. Isso aí é um chupa cabra. Ei, o lomba veio assim. Olha, ela mexendo o pezinho, cara. Eu acho que ela é malha, porque ela é fortinha. Eu tô doida. Ó, um vento a cara, cara, ó. Eu? Eu não gostei disso aí que fizeram. Fizeram gastar bateria e tempo aqui. Os caras querem ver gostado. Não querem ver esse satanás. Por que 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 tu baixou o drone lá? Rapó, até o peito vai fazer, ó. Por que 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 tu baixou o drone lá, então? Ah, você quer ir na mulher, pô. O negócio é que é folhar, folhar. O negócio é o que você quer. É que tu pegou um solzinho ali, com essa marquinha. Não, tá, Deus do céu. Eu vou baixar essa merda de drone. Não vou fazer vídeo assim, ó. Vai criar a mulher na piscina, vai. Ah, vai. Vai, vai. Ele te traiu, ó. Eu não. Não fiz nada. Eu não acredito nisso, Lomba. Ah, não. Quem é que foi gravando ela aí embaixo? Eu? O lomba também, sabia? Aham. Claro. Sabia, Lomba, que era o chupa? Cara, vai ser raio. Oh, que putaria essa aí, chupa. Não, é bem tua cara, meu. Nossa, vocês se juntaram pra me trolar. Porra, Michelle. Olha, eu pensei, cara, a narikma tá aí, eu pensei. Loiro, a galega. Bota a peruca pra ver como é que ficou. Cara, tava passando o maior calor ali, viado. Ah, tu gosta. Tu gosta. Eu ia espiar a mulher mais cedo? Oh, e que gesto obsceno é aquele que tu fez pra mim, viado? Cara, parece uma mulher, viado, lá de cima. Ei, lá de cima parecia uma mulher. Oh, ele parecia a Chuca agora, aquela do Arbando Bambam, tá ligado? Tá ligado? Oh, nunca mais faço isso, tá? Eu tô com o peito dolorido, não sei o que é. Não, eu tô ao contrário. Bem melhor assim. Não tô chegando nada. Bem melhor assim. Cara, eu olhei, eu achei que era da Rickma, tá ligado? Eu achei. Daí, quando eu vi que caiu a dentadura, eu falei, ó. Que feito, foi me espiar na piscina. Olha, eu vou... Olha, eu vou... Olha, eu vou ver aqui, olha. Vamos mostrar agora de frente. Nada, não mata não. Cara... Não, não, não. Não, e tu viu ela arrumando a tanguinha do lado ainda? Aham. Não, a Chuca, não. Rapaziada, é, me zoaram, me trollaram, mas não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim, não, tá ligado? Não vai, não vai ficar assim. Vai ver a mulher... O quê? Olha, que viado, cara. Ah, não, velho. Viu? Olha, cara, eu não tô acreditando nessas coisas que eu vejo. Olha, eu não tô acreditando. E vocês ainda dão incentivo. É, mas o que eu tô aprendendo? Naquela perna. Hã? Feia. A perna dele. É. É, é... Pô, podia ver essa mulher aí lavar os pés, porque... Ó, os pés dela tá marrom embaixo. Não, mano, vocês, ó, passaram dos limites. Hoje vocês vão dormir e eu vou trollar vocês agora. A hora que vocês dormirem. Eu não posso. Por que que eu não posso? Ah, credo. E tu, alguém que sabia de vocês? Foi o Guilherme que falou. Você sabia, você tá com cara a boca. Tá com cara de quem sabia. O Loba, sabia? Quem tava com a câmera. Quem tava com a câmera é ele. É isso aí, rapaziada. Fui trollado, os caras são sacana, né, mano? Pra que fazer isso, cara? Pra que? Eu não entendo. Eu, mas olha, cara. Bom, tem a tarde toda e as meninas tão chegando. Relate. Tchau. Relate. Ah, vai, vai, vai. Vai, Jason, vai. Tchau. Vai, Jason. Vai fazer comida pra nós. Rapaziada, de tarde, vai ter a tarde toda. A mulher tá chegando aí, deixa pro boto, tá? Relaxem aí. Mano, fui trollado. Espero que... Vão fazer o quê, né, mano? É, fazer o quê? Ó, esses caras no canal do Loba, o Loba tá quase indo pra 100 mil, né? Falta pouco, falta só 50. Também tá com o canal, né? Lucas? Lucas Santiago BC. Ah, não, é o Lira. Lucas Santiago BC? E o teu bigode? Bruno Santos. Bruno Santos, ô, Bruno. Olha, cara. É, Pablo, eu pensei que era... Não, como é que se chama? É o Chapo? É o Chapo. É. Lá em Curitiba a gente tem aquela farinha pinduca, igualzinho, ó. Aí, ó. Mano, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, mano, fui trollado, né, mano? Um dia é da caça, outro é do caçador. Mas a tarde é longa. E tamo junto, é nóis.